Olá pessoal, hoje eu trouxe pra vocês um tutorial de maquiagem que usa apenas três sombras Eu fiz essa maquiagem mais marrom, mais bem enxumadinha Pra vocês verem como tem como sim a gente fazer um tipo de maquiagem Uma maquiagem bonita com apenas três sombras Então eu espero muito que vocês gostem e quem quiser saber como eu fiz essa maquiagem É só continuar assistindo Bom pessoal, pra mim começar a maquiagem dos olhos Eu pego um pedaço de micropólio e vou botar aqui no canto do meu olhar Só pra fazer aquela demarcaçãozinha, eu tiro bastante a cola dele porque eu não gosto muito quando fica agarrando, sabe? Depois dá uma diferença enorme Eu vou começar passando o meu fixador de sombra Vou pegar um pincelzinho assim de base e vou passar meu fixador Agora o que eu faço, gente? Essa maquiagem vai ter uma ou duas sombras no máximo O que eu quero fazer é uma maquiagem utilizando poucas sombras Enfim, eu pego esse meu pincelzinho aqui Chanfradinho Eu pego este marrom aqui E passo na minha pálpebra toda Em seguida, eu esfumo todo esse marrom que está na minha pálpebra Essa maquiagem, gente, exige muito tempo A gente tem que passar e fazer pouquinho em pouquinho Porque ela é até um pouco demorada, sabe? Então tem que ter muita paciência pra gente ir esfumando, esfumando Tem que ir esfumando bem Pra não ficar nenhum tipo de marcação Agora, gente, eu venho com um marrom um pouquinho mais claro Só pra fazer essa transição aqui Não ficar tão marcado Tá vendo? Deixa eu fazer essa transição Pra não ficar tão marcado Essa sombra é marrom, sabe? Tá aí fazendo aquele degradê bonito que a gente gosta Agora, com essa sombra aqui iluminadora Com o mesmo pincel Eu pego ela e passo ela abaixo da sobrancelha Pra dar uma iluminada Agora, gente Nesse cantinho do olho aqui Eu vou pegar Com esse pincelzinho aqui Eu vou pegar uma sombra dourada Que é essa aqui Essa sombra dourada Pra dar uma Uma super iluminada E abrir aqui o cantinho externo Da maquiagem Mesma coisa do outro lado Sombra é só isso, gente Agora eu venho com meu delineador Agora, gente É muita prática E Paciência Agora eu tiro o meu micropólio Tá vendo? Fica uma maquiagem super, super, super bonita Eu tiro o excesso, assim De Maquiagem Que cai Venho com meu lápis preto Que esse preto aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele tem um fundinho, assim Azulado E eu passo ele Tanto entre na linha d'água Tanto um pouquinho Fora Agora, com aquele Com esse mesmo pincelzinho, assim Sem botar nenhum tipo de sombra Só com a sujeirinha dele Eu venho aqui E dou só Uma esborradinha Ó Mesma coisa do outro lado Assim Agora eu venho com meu Rímel E com meu Curvex E dou uma curradinha Ó E passo bastante rímel Agora você pode se jogar no rímel Passar quantas vezes você quiser Quantas máscaras você quiser Pra deixar um efeito super bonito Eu ia botar Eu ia passar Ó Eu ia colocar cílios postiços Só que Eu esqueci de pegar Meus cílios Então vai ter que ser Apenas Rímel Desse jeito Tá vendo, gente? Fica super lindo Fica Uma maquiagem Super linda E com poucos produtos Agora eu vou passar Meu batonzinho Rosa Novamente Esse batonzinho aqui Que é lindo Marroca Ele fica lindo na boca Então é isso, meus amores Se vocês gostarem Desse tutorial de maquiagem Avaliem muito aí pra mim E Não se esqueça de se inscrever Aqui no canal Eu posto vídeo Todas as segundas Quarta e sexta E se vocês gostarem Não deixem de avaliar Porque eu preciso muito Da avaliação de vocês Todos os meus contatos E minhas redes sociais Vão estar tudo Lincado aqui embaixo Então é isso Espero muito que vocês gostem Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau